E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Nesse vídeo aqui é pra gente ficar, sabe, feliz de morar no Brasil É aquela notícia assim, que você vai falar, meu, como é bom ser brasileiro Você vai cantar aquela... Eu sou brasileiro Você vai, duvida que você vai, bom, você já viu o título, você já sabe Que é a cidade de Nova York que vai disponibilizar gratuitamente o Wi-Fi de alta velocidade para as pessoas Sim, como que isso vai funcionar? É o seguinte, né, se não bastasse um acesso público e gratuito à internet, que é o que rola lá em Nova York Agora eles vão oferecer isso via Wi-Fi, velho, em velocidades altíssimas Se liga, estima-se que a nova conexão vai ser 100 vezes mais rápida que a média do município Então, tipo, você pega uma média de um puta município desenvolvido que nem Nova York E vai ser cerca de 100% mais rápida do que a média do que as pessoas já consomem de internet lá E vai ser 20 vezes mais rápida que a média das conexões residenciais da cidade, jovens E ano que vem ela já deve começar a funcionar, sim, eles já estão discutindo isso há um tempo A gente já ouviu falar disso, mas ano que vem começa A iniciativa do Fruto é uma parceria do governo, tá? Com uma instituição privada chamada City Bridge Vão ser instaladas cerca de 10 mil quiosques pela cidade E se já não bastasse esse quiosque disponibilizar sinal Wi-Fi de alta velocidade gratuito para as pessoas daquela região Ele também é um quiosque de conectar o seu celular e recarregar a energia dele, jovens Pois é, mas aí você tá falando, o que a cidade de Nova York ganha fazendo essa parceria? Bom, é simples, espera-se conseguir até 500 milhões de dólares em renda de publicidade Instalada nesses links New York City, que são esses quiosques, certo? Então, ao longo dos próximos 12 anos, né? Então, obviamente, é um plano de longo prazo É um investimento muito alto de início Mas, como todo conteúdo gratuito Alguém tem que pagar por ele Quem vai pagar vão ser os anunciantes, velho Cara, eu achei genial isso Agora, a nossa obrigação aqui Até no site do Adrenaline, que é a fonte da notícia O link tá aí na descrição Eles falam que a nossa obrigação agora é torcer É rezar, não importa a sua religião Mano, só cruza os dedos pra que isso dê muito certo E pra que isso seja implantado em outros lugares do mundo Pra pegar o Brasil inteiro, vai dar um absurdo, né? Porque o Brasil é muito grande Vocês podem ver que vai começar só por uma das maiores cidades do mundo Ou pelo menos, acho que é uma das cidades mais ricas Pelo menos, é Nova York Então, vamos torcer pra eles plantarem isso o mais rápido possível Aqui nesse Brasil lindo, maravilhoso Porque, imagina, velho Não depender de... Mano, não depender de contratar esse serviço bosta Ou até você contrata o serviço bosta Pra você ter um pouquinho melhor Mas aí, caso de merda Você tem um serviço público de qualidade Puta que pariu Ai, olha Dói até aqui, ó Dói aqui Dói aqui Por que a gente nasceu no Brasil, gente? Porque você que gosta de internet aí Não tem um Wi-Fi gratuito de graça Enfim Tô me torcendo pra que dê certo Link da notícia na descrição Eu sou brasileiro Se você gostou, não esquece de avaliar Deixe o seu joinha, o seu favorito Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu